Fala rapaziada, o Tron aqui, e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui abrindo alfapack Eu juntei aqui, deixa eu olhar aqui, 35 alfapacks, isso 35 alfapacks E hoje a nossa missão é tentar tirar o maior número de itens bons possíveis Eu até ia tentar juntar um pouco mais de alfapack, mas eu tô triste porque minha MD-10 foi uma porra Eu tô ouro 3, eu tinha pegado ouro 1 na MD-10, tô ouro 3, perdi tudo E eu vou tentar me animar abrindo alfapack O que provavelmente não vai dar muito certo, já que eu não vou conseguir tirar item decente nenhum Mas sem delongas, vamos começar aqui a abrir alfapack Padrão, primeiro alfapack branco Duplicada Deixa eu só tirar uma print aqui, da minha credibilidade atual Pra depois eu dar uma olhada e comparar Opa, item azul Azul não, roxo Ok Ok, muito obrigado Ubisoft Inverno Sombrio na 12 Do Doc Tolerável Ô louco, duas seguidas De Anne Dark Legal É de guirmaço pra cacete, mas eu uso a Elite Na Twitch, então eu acho que eu não vou acabar equipando Vamos pro posto Item branco Duplicado? Não Ok Mais um item branco, padrão Mais uma skin pra 12 do Lion Do Doc Do Hulk Da Twitch Dessa vez santo Uma merda Opa Mais um roxo Caramba Aí eu coloquei fé Porra, essa daqui é brava Essa com certeza eu vou equipar Próximo Azulzinho Então a hora que vem é Shib Mano, eu adoro Shib Intervenção Duplicado Um bom que deu pra formar uma credibilidade Item branco Abridor de garrafa Duplicado Opa Item lendário Aí sim eu coloquei fé Musa banana Eu não acredito que eu finalmente consegui pegar essa deusa Olha só, mano, que skin perfeita, velho Item azul Beleza Gorodiscoi Gorodiscoi Pro Tachanka 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 vai virar a meta Próximo Opa, tá vindo bastante item legal, mano Roxinho Roxinho Ah, mano Duplicado Eu tenho Comprei o pacote dos potinhos, velho Oh, que chato Caralho Mais um roxo Grã-Bretanha Legal Bonito Mas eu não sei se combina com o meu uniforme Próximo Azulzinho Caralho, mano Precisa vir mais uns lendários Pixel marinho É, meio padrão, né A única coisa que muda ali é o boné Pixelizado Mas não tô vendo nada de marinho aí É por causa do azul? Bom, aqui Item branco Aí sim Aí eu coloquei fé White noise Pro dock Massa Próximo Branco também Santo Ah, acabei de pegar esse bagulho, mano Ubisoft brinca com a gente, né Deixa eu ver aqui Ainda tem 20 Já abri 15 Item azul Opa Opa Shib da Zofia Aí sim eu coloquei fé Ó, mano Bonitão, velho Eu curto pra cacete ganhar shib Muito massa Muito massa Próximo 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 Opa Mais um shib Doutor Duplicado Opa Branco White noise Não é duplicado Ok Cadê os lendários? Cadê os lendários? Artístico Pra Pra Três oitão, né Três oitão dos franceses Azul Opa Beleza Tirei Skin Pra Escudo Do Hulk Hum Não vou usar Será que já dá pra tirar Inverno Sombrio, mano Nos escudos Vamos ver Vamos ver Depois se dá Guerra Fria Duplicado Skin Inversão Próximo Branco É Agora Mara de azar Baquinha Tipo sanguíneo Eu já tenho todos Opa Item roxo Caralho Que porra É essa, mano Caralho, mano Red girl Zoada da porra Meu Deus Como que vê, mano Olha o tamanho do vão Que tem ali pro olho Mais um roxo Boa Tá bom, então Eu Tirei De novo Inverno Sombrio No dock Qual que é a probabilidade Disso acontecer Vamos lá Próximo item Branco Homem do mar Oh, meu Deus Homem do mar Pescador Shiba do blackbird Gostei Legal Foda que não tem textura, né, mano Próximo Item branco Eu queria mais um lendário, hein Roxinha Madeira Porra Essa skin aí é o que o Que o famoso T-Monster Parceiro meu Usa, né, no No esbocão Falando nisso, rapaziada Depois dá uma conferida lá no canal Do meu amigo T-Monster R6 O maluco joga demais, velho Vamos pro próximo aqui Item branco Valvet shell Oh, duplicade Azuzinho Camaleão Nojento Deixa eu ver Cinco alfopacks Vamos lá Roxinho, roxinho Sui Pra supernova Do Echo Ribana E Amaro Essa arma aqui Que eu nunca uso Mas Obrigado Ubisoft Azuzinho Grã-Bretanha Duplicada Três alfopacks Três brancos Certeza White noice Merda Azul Duplicada E o nosso último alfopack É um item Azul Invasão Ok, é uma placa Keep calm And break Break clean É isso? Não consigo ler É Mantenha calma E quebre Silenciosamente É isso? Não sei Bom, rapaziada Eu tô bastante decepcionado Óbvio Não veio merda Nenhuma De item Mas Eu tô acostumado Eu não vou Comprar aqui Alfopack Porque eu não sou doente É muito caro E também não Vem tanto item Então Eu Espero vocês Na próxima Valeu Tchau Tchau